Olá, galera do YouTube. Oi, galera. Estou aqui no Mata-Mata. Quer ver a mensagem que eu mando de cá, galera? Aham. Uma prova da galera? Sim. Oi, galera. Estou aqui no Mata-Mata, na minha lista de Mata-Mata. Está comigo aqui o Kliber e a Ohana. Espero que os dois caiam na minha equipe. Quando eu não estou no Mata-Mata? Ah, por favor, por favor, por favor, caia na minha equipe, cara. Deixa eu ver... É, você é um... Yes! Cara, meu, vai acontecer uma coisa praticamente impossível, velho. O quê? Os dois caíram na minha equipe, velho. Nossa, que mentira, que nunca... Oi, Paula. Galera, estou muito feliz, cara. Oi, Paula. Tudo bem? Oi. Nossa, eu estou no Mata-Mata. Ele está morrendo. Eu só não estou muito feliz porque estou escutando a minha voz repetindo. Ah, eu também estou escutando. Não sei o que você é, mas pelo menos. Está tranquilo. O importante é... Está tranquilo e está favorável. E você conseguiu arrumar o barulho do seu no X7. E que os dois caíram na minha equipe. Se você não tivesse caído, a gente teria se matado. E você não tivesse caído. Eu acho que estou escutando. Eu não tivesse caído. Não, não. E eu não tivesse caído. Se eu tivesse caído, eu não tivesse caído. Não, não tivesse caído. Não, não. Não, não. Eu acho que no vídeo vai ficar minha mãe. Ai que filho da mãe. Eu acho que tem um vídeo de alta. Eita, filho da mãe. Eu acho que tem um vídeo de alta aqui. Batei um cara e ele me matou mais um filho. E eu como eu sou bom me matou mais um filho. Eu como eu sou bom me matou mais. Se é bom a gente tá fazendo o teu caminho. Eu não tenho nada. Eu acho que você tá fazendo o meu caminho. A gente tá fazendo o teu caminho. Não vouparir. Eu acho que você fica bem. Eu acho que você tá fazendo o meu problema. Ah, mas tu não esquece, o cara tá com habilidade hacker mesmo. Que bosta. Ele tá com habilidade hacker e ainda tá tudo equipado com o colo de pesado. Sai da unha, sai da unha. Mas eu acho que ele te matou ele. Aff, cara, dá uma raiva disso. Mano, tá muito topo. Ainda bem que eles estão no dentro. Ai, desculpe, eu acho que ele bateu o cara. Alá, alá. Tô voltando toda hora no chão. Ah, tu dá uma raiva. Esses caras que vocês vão me levar. Henrique, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô chegando. Tô chegando. Batei. Mas outro cara me mandou junto. Alá, alá. Me mandou pro céu. Bota 50 vezes o cara. Vê que graça tem um jogacinho. Lá, sai da unha. A gente vai perder por causa desse cara que usa a habilidade de hacker ali. Olha lá. A gente não consegue. A gente não consegue. Não pode. Não pode. Não pode. Sei lá que são. Aí não vai me dar pra matar o cara. Não pode. Não pode. Não pode. Só cabe jogar. Só cabe jogar. Só cabe jogar. Não tem nenhuma jogabilidade. não tem nenhuma jogabilidade. Mas eu não vou cancelar esse jogo. Não vou cancelar esse joguinho. Porque é injusto. E aí não dá pra jogar nada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Não dá, não dá, não dá, não dá. E o chão. Que caraca, senhor da puta Você fica falando no canal, eu vou mandar esse vídeo para o seu padrasto, para o seu padrasto Eu vou ficar repetindo a minha vez Você não bate no volume Eu não acho o volume do seu fone, eu não acho o volume Então deve ser do outro rapaz, então eu não acho o volume E outra pessoa usando fone, que ímio Para Para do que? Para do que caramba Para do que? Para do que caramba Fala demais, olha aí, olha aí. Tá se luta mais. De prova a me prender no vídeo. Ok Ok Cadával Cadával Oh, olha aqui Cadával Ah Ch Reverde Hum Juat Blake Uma Dome Do Uma Dome Dome Deep Ahhh I yours A Cum Agora sim. Caramba, não explode, não sei se o seguinte, cara. Só com bomba. Ah, ah, pode chorar. Tudo urgente? Hã? Só com a bomba, só com o seguinte. Eu soltei um. Ainda vale, eu matei com isso. Vamos lá. Caraca! 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 Ok, mas é um minuto! Gente, tira nada aca! Chate tudo a gentefeessa! Acontece já umaга, mas é deagre. Lascou o cara de patrudo, cara! Se lascou o cara que tava me ensinando por baixo. Por que só o mundo tá jogando pra gente? Vai no... de aqui. Não, não. E aí E aí E aí E aí E aí Aqui é um carro A gente está ganhando Não, a gente está perdendo 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 Nós vamos foda! Nós vamos foda! Eu... Eu tava caindo! Eu tava caindo! Eu tava caindo! Aí o jaco bateu em mim! Eu já tô caindo! Eu não vou acertar aqui! Eu não tô caindo! Eu não vou acertar aqui! Eu não vou acertar aqui! Eu não mato! Eu não mato! Que cuno mato! Aí sim! Tá. Ai, não acredito! Aqui cara, que nada mais! Eu vou morrer! Foda hora! Eu vou tentando dar uma folha aqui Matei o cara Eu nem sei onde que você está, oh, Hannah Eu vou te dar uma folha, oh, 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 oh Eu só até um eco Eu só não sei se seu padrasto vai gostar de ouvir você falar uma palavra Què? Eu só não sei se seu padrasto vai gostar de ouvir você falar uma palavra Eu não sei se seu padrasto vai gostar de ouvir você falar uma palavra O que eu estou falando em palavras? O que é o cab質 attempts? O que é o cab質ас? Hã? Nada Nada Que foda não é essa hora não. Ah não é não é? Claro que não. Na minha terra é. Na minha terra é? Vamos... 900 mil, 900 mil. Vamos apostar 10 mil? Vamos apostar 10 mil? Bate 10,000. Bate 10,000. Come on guys. Bate 10,000. Bate 10,000. Bate 10,000, motherfuckers. Come on fearful. Come on fearful. O personagem está envelhecendo. Ah, os caras são mergoso cara. Ninguém apostou. O personagem envelhece em Blue and Cheese. Os níveis? Se eles envelhecessem o meu já estava... Com o cabelo de barba branca. Com o cabelo de barba branca. O personagem velho? Não. De acordo com os níveis? Sério? Peraí. Que eu não vejo. Por que eles me dão as caronas. Eu nunca consigo subir. Estou em 3 mil? Estou em 3 mil ou uma personagem? Peraí. Estou em 3 mil ou uma... Esta em 3 mil? Nossa, você tá mal Ah, caramba Tanto me deve esse cara passar E ainda o outro vai querer me matar Ah, não tô Ah, que mentira Achei que você era o cara mais e a pico do GT Nossa, você tá bom A mentira é bom Aí, eu cheguei Tá brincando com o cara A Paula também Sério? A Paula não tem que nem saber jogar Minha, eu não consigo subir Tem que fingir Agora minha dele se não Agora vai ficar Vai cair Vai cair Droga, não acredito, cara Calma Calma que ele fica Ele já morre Eu quase consegui Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai cair Mata ele ai em cima Caramba Matou o cara aqui com ele Quinto da mãe 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 Tá ai garoto Vai matar todo mundo aqui Vai matar todo mundo aqui Nossa Até o Egito Mata esse cara do carro ai Vão matar todo mundo aqui subir Ah vocês deixaram o herói que do mundo subir ai cara Ah vai der Não deu tempo Ele me tralhou aqui Mata ele Mas que bala nenhuma Eu cometi Espresídio com todos Com todos os caras Que bala de estúdio Calma filho da mãe Tô tudo muda Não Tem maté a bota os milhos Ah, agora eu vou te cheguei Vou fazer compreendimento para o gana lá no Nardô Eu vou deixar o gana lá no Nardô Deixaram o gana no lugar certo Eu não acredito que eu morria assim Eu sou idiota Você caiu, Helena? Eu caí do meu Eu passei direito Mas você pegou bastante arma? Não, não Eu peguei muita arma Ai, eu estou lotado de arma agora Eu não me venci para Eu passei Eu passei Eu passei Que gigante Tem que parar Daí Ah, eu não estou fazendo Você não está com a arma, não? Eu não estou com a arma 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 Ai Eu estou com a arma Eu vou estar com o primeiro lugar Ah, eu não acredito que eu caiu não Eu não acredito Eu vou estar com a arma No mundo Eu vou ficar em primeira dúvida Eles estão ocultos Alguém diz ela ai jogador Na hora que tem um cara lá atrás com um sniper Não não ai 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 fica feliz O cara me matou com a face Você disse que o cara tinha trivado É misturoso Eu vou pegar o cara lá que está com a sniper Você fica vendo que esse cara que esta aqui doido E eu fico vendo que o cara que esta lá com a gente Eu também Eu também Eu também vou cuidar desse cara a passagem Não, eu já tomo quase nada, filho, eu fico caindo até os caras, meu. Tá bom, tá bom. Tem um carro aqui com arma. Ah, eu tô em casa. Só tem um problema, não tem problema nenhum. Ah, tá, eu acho que ele tá dentro da casa, então a gente solta o nosso amissorador. Pronto, morreu. Ele vai aparecer agora, cheio de bala de sniper aí, expleto, por favor. Tá bom, tá bom. Tá explicando o que é a Hannah. Caramba, o cara tá animado. Isso porque eu saio de arma, imagino se... Cara, tá. Vota, o cara não morre. Tanto. Para de sniper, tá me matando. Deixa eu ver o que eu tenho mirado. Você não conseguiu subir, eu arranho. Você não conseguiu, eu arranho. Consegui, já peguei a arma. Ah, tá. Olha o cara da desnato, você não bala lá. Ele vai aparecer aqui dentro, mas você vai estar ali. Eu quero ver o Hannah. Eu quero ver o Hannah. Olha o pessoal do Hannah aqui, ó. Olha o pessoal do Hannah aqui, ó. Ah, provavelmente eu fiquei em perigo. Ganhei 12 mil. Eu também. Eu também. Eu também. Eu não fiquei em perigo. Yes. Filho, tá bom. Mais um apunho moral de esquisitos. É, você é mau visto, né? Esse maçã-mato aqui. Sou nada? Sou nada? Lógico que é. Eu comprei o pé aí. Se eu sou visto, você nem se fala, né? Você está no nível... Quase no nível 200 aí. Ah, eu estou bom. Ah, agora é cada um por si, ó. Ah, agora é cada um por si, ó. Corrida. Corrida. Corrida volta-a-mato? Ah, não, cabeçalho. Ah, não, cabeçalho. É nada. Vou tirar a jogo e os veículos personalizados pra não haver injustiça. É o Corrida... Ah, deixa eu pegar. Vou ganhar jogo de mim mesmo. Beleza. Prefiro que você ganha do que você e a Ohana podem ganhar. Só os outros que não podem. Ah, a Ohana pode ganhar. Outra equipa aí. Ah, só tem calcão aqui. Pega o T-Rot. Ele é mais potente. Vou ganhar ganho aqui, vou ganhar ganho aqui. O braço do seu. Quero ver, então. Estou apostando em você. Aqui é o Cleaver pessoal e aqui é a Ohana. É a tal Ohana. Ohana. A gente... Eu vou ganhar bem, Nick. Fala disso, galera. Eu vou ganhar bem, Nick. Fala disso, galera. E eu ganho bem. E aí, Nick, você ouviu eu falar do que? Você ouviu eu falar do que? Gente, você não tem problema que fala. Ah, roda. Ah, droga. Não precisa derratar sozinho. Ah, ele está primeiro. E aí, caiu e aí. Eu estou em um último, cara. Vai-me coer aí. Eu sou em um coer secretário aqui emúblico. Eu ainda tenho que ir embora, eu fico com a minha vida, que se lastim. Eu e eu. Eu e eu. Se lastim, eu andei. Eu que te meto, cara. Você ouviu como eu ganhei de vocês? Eu vou ganhar de vocês Você já pode me dar agora Eu tenho 7 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 Você tem 7 Eu tenho 7 É Eu tenho 7 Eu tenho 7 Eu tenho 7 Ah, tá bom, velho. Tá bom, velho. Vai fora, velho. Onde? Um monte de jogo, meu. Você tava em que lugar, Ohana? Em que lugar, Ohana? Eu tava em segunda e... Tô na minha traseira e eu caí do rapaz. Fui eu? Fui eu não. É o diabo aqui. É o diabo aqui, é o diabo. É o diabo. É o diabo. Olha o Cleaver. O Cleaver falou que ia ganhar de um. Fala, pô. Fala, pô. Eu apontei, botei. Se lascou. Se lascou. Essas corridas aqui eu não garanto nada. Apontei, eu vou nevo. Apontei, eu vou nevo. Apostoi, não deu nada. Apostoi, não deu nada. Porque você não ganhou. Apostoi na Dirt, né, Spurs? Eu tô em segundo lugar, cara. E o clíver tá em último? Claro. Esse teu red zoou, Rick. Zoou? O red zoou. Alô, zoou o red. Vou colocar espaço aqui. É o meu, Rick? Acho que é o dele. Alô, não foi aquele que é bugado? Trânsito, desligado. Alô, meu fone tá bugado? Ajuda com ele, Guilherme. Não sei se é o fone do Henrique. O que? Mas eu não mexi no meu headset. Mas eu não mexi no meu headset. Paula, meu fone tá bugado? É o que é que tá falhando, Guilherme? Paula, meu fone tá bugado? Eu tô te respondendo. Ah, tá. Ah, tá. É que eu não tava ouvindo. Com o Henrique falando. Falando mais que a boca. Ou é. Tem um... Peguem um debauch de massacro que ele corre mais. Ou estoque. Ok, ok. Ah não, eu tô doido. Não vou pegar mais. Ah, não deu pra não pegar. Ah, que dó. Ah, que dó. Cala a boca, pô. Cala a boca, pô. Cala. Eu tava gravando um adquete O Henrique Ele Pegou a cama dele e colocou do lado da rua Eu estou aqui no carro Eu não estou não Eu acho que ela está com o trem Eu vou ficar na vela Filho da mãe Roda a tua tia Que isso cara Foi o que eu estou aqui Eu vi um carro voando ali E eu vi uma pancada Nossa eu vi um carro voando E eu vi uma pancada Nossa eu vi Eu vi um carro voando Eu te amo Já te amo Já te amo Já eu te amo E a eles Eu te amo Outro Isso é isso Ah não cara! Nossa gente! Caramba meu! O que você tá fazendo? Eu vou fazer cliente! Ah que cliente cara! Ah que cliente meu amigo! Nossa gente, esse coisinho tá feliz! Caramba meu! Caramba meu! Ela gostou que eu cheguei rolando! Ela ainda saiu! Saiu? Saiu! Ela tá em porta em porta! Você é inútil! É graças a você! Eu vou começar a deslocar! Eu não quero mais fazer você 3D! Você tem a comida! Não! Come poeira agora mano! Come! Foi! Ah! Quero você me passar agora! Vamos lá! Vamos lá Se vai estar! Vai ficar em digtem de novo! Vamos lá! Você vai estar em seiquinho! Tá bom! A próxima eu passei o primeiro! Não foi infeliz. Não foi infeliz! Tá! 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 Não tem nada Espero que não tenha sido o mesmo cara que ganhou não Nossa, velho, fiquei em quinto Oxê, apareceu aqui que eu fiquei em quinto Vai entender, não sei de nada filho Não foi eu que apareceu aqui Ok, agora estou Porque eu fiquei em quinto Ah, não foi o mesmo cara que veio não, ainda bem Eu não sei se perder Eu vou ficar em primeira ainda nessa lista, cara Vai ficar não Cadê o Hanna? Não, quer dizer que eu fiz Ah, o Hanna saiu? Saiu, caramba Deve ter caído a conexão dela Eu estou em segundo lugar Ah, não, cadê? Onde que eu estou? Hoje vai dar pra jogar online? Ou só amanhã? Hã? Só amanhã que vai dar pra jogar online? Não Não sei Eu vou editar os vídeos hoje e amanhã Se tiver pronto amanhã e a gente joga Vambora Deixa eu ver o que a Hanna está me mandando aqui Caramba, não tem pendente aqui Então eu vou pegar o Hanna Essa é a última corrida, cara Eu vou ficar Em segundo lugar Eu vou ficar Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ah, sem chance, né? Perdi, velho. Eu queria passar ele de boa, só aquele que eu vi dentro da minha frente. Ô, Clíber, só tem o que lugar. Ah, porra de batida. Clíber. E a última. E a última. E a última. Eu acho que ele chegou incrível nesse caminho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou deixar ele de novo, mas mal das. Ai, tchau. Ih, acho que ele vai abrir, tchau, tchau. Ele vai abrir então, mesmo. Oxi, cometeu suicídio aqui, louco. O cara do que estava em primeiro lugar, cometeu suicídio, cara. Como assim, velho? Ai, deve ter que mandar um capote muito... Ninguém! Ai, bom dia! Ai, mano! Deve ter uma mão, cara! Isso, briguem em mim mesmo! Eita! Pula, cara! Vocês viram aqui, pessoal! Bom, agora... Pula aí! Pula aí, pessoal! Retriever... Vou fazer um clima... Deixa eu ver aqui a situação do clima... Ixi! A situação dele é super ruim! No último lugar! Ele tá até... Eu até falei de falar, tá? Desligou o headset que ele deve ficar xingando todo mundo! É... Ixi... Eu tô nervoso mesmo... Essa é a energia... É... Eita... É... 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 E aí... E aí... Ainda mais de sete minutos, para a ver... Se a pessoa não bater, para a se bater... Como é isso? Não! E aí... Eu fico dançando aquele cara ali, olha, me lembro pelo menos de uma corrida. Isso é o que é esse? Isso é o que eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer. O problema é que eu tenho que pensar em um ensaio que foi a família. Não é difícil ter essa pista que eu tenho que sair dessa vida. Eu não tenho que ver isso ai, eles estão me cobrando, pelo menos tanto que eu acho que eu vou olhar para ele agora, porque isso não vai perder a nossa maturada, mas toda vez que eu estou cobrando essa pista aqui, eu vou olhar para ele, ela deu uma taxa, e aqui eu vou olhar para ele. Teu gusto. Próximo dia. Tchau, Stacy. Tchau, tchau, sinto. Tchau, tchau. Vamos lá. E aí Acabando aqui pessoal a minha lista Essa foi a última corrida Pra quem tinha assistido Eu agradeço No começo eu me estressei muito Por causa do hacker Meio que você falou Perdoe Mas eu odeio hacker E eu justiça esses caras Então Espero que vocês me entendam E é isso aí galera Foi um fracasso Que eu perdi Mas tudo bem De qualquer forma que tiver gostado Do vídeo aí Dá um like Se inscreva no meu canal Compartilha o vídeo Beleza Subscribe Ok Bom Vou deixar finalizar aqui Mostrar quem ficou em primeiro Ó Fiquei em segundo Ainda consegui ficar em segundo Vamos ver a comemoração aí Do cara que ficou em primeiro Na lista E depois O saio Aí é o que ficou ali Beleza galera Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E fui